Já vou te avisar que estou mascando chiclete, porque se você ver alguma coisa aqui é o chiclete. Sabe onde eu estou? Faz tempo que eu não apareço aqui, estou na nossa obra do condomínio Volpi. E agora eu vou mostrar para você as atualizações aqui dessa obra. Obra essa que está com seu andamento assim, vamos ver se vai engrenar agora, tá? Sofremos um pouco com demora para entrega de alguns materiais, esse tipo de coisa. Já toquei nesse assunto no passado, não vou ficar batendo o martelo em cima do mesmo prego. Porém aqui está diferente desde a última vez que eu vim e eu vou mostrar para você. Vamos lá então. Vamos com uma tomada aérea da nossa obra do condomínio Volpi, nosso subsolo. Você acompanhou na semana passada o trabalho que envolveu aquele paredão lateral e agora vim aqui para te mostrar outros trabalhos. Veja só a carpintaria já posicionada agora em todo o perímetro do nosso subsolo. E aqui você inclusive já consegue ver, olha só, a nossa cinta posicionada. Agora estamos aguardando a armadora nos entregar os pilares remanescentes. Está vendo lá no fundo, por exemplo? Isso aqui é um pilar. Então estamos aguardando a entrega dos outros pilares aqui para que a gente possa fazer a amarração deles com os arranques e também a amarração deles com as cintas. Assim a gente faz uma concretagem só para ficar naquele padrão de qualidade que a gente gosta de seguir e aí sim a gente continua o trabalho de alvenaria aqui. Foco nessa obra agora é alvenaria, é subir parede nesse subsolo. A última vez que eu vim, o Driel, nosso mestre de obras, estava dando uma força aqui nessa lateral. Então lateral pronta, cinta superior, na verdade cinta do meio passada. E olha só, nós continuamos o trabalho aqui de alvenaria do subsolo. Aquele espacinho ali que você está vendo vai ser uma parte visível da piscina. Você vai conseguir enxergar a bunda do meu cliente. Ele vai estar na piscina encostado aqui, você vai estar enxergando. Vai ser um detalhe arquitetônico legal do projeto. Estou brincando, vai ficar bonito para caramba. E olha só, todo esse trabalho de alvenaria lateral até a cinta intermediária já está feito. Só não está finalizado ali porque os pilares não chegaram. Tcharam! E na segunda-feira nós vamos... Olha só pessoal, tinha algumas estacas para serem marcadas aí da rampa. Estão marcadas aqui. E na segunda vamos finalizar as marcações das outras estacas aqui da rampa e aqui da frente. Olha aqui, está vendo o ferrinho? Isso daqui são as marcações. Vamos finalizar essas marcações porque na segunda-feira vai ter perfuração. Parte essa importantíssima para que a gente possa continuar a montagem de pilares porque a hora que isso daqui atingir a altura de respaldo a gente já tem que fazer as vigas de sustentação da cobertura aqui do pavimento do subsolo. E essas vigas de sustentação também servem como parte fundamental da estrutura da casa em si. Pavimento térreo e primeiro andar. E tem um outro detalhe que foi feito aqui semelhante ao condomínio Tívoli no nosso ABD-41. Deixa eu subir aqui no banquinho. Vamos lá! Um, dois, três... Meu Deus do céu! Olha só! Está vendo aqui? Existia uma lacuna entre o muro do vizinho e o nosso mexer... Rapaz do céu, mexer ali, você viu? Você escutou barulho? Então nós preenchemos aqui com a pedra. Isso vai garantir que a água vai infiltrar aqui bem devagarzinho e também vai garantir que está tudo calçado. Então a terra, o muro do meu vizinho na verdade, a estaca, ela vai até lá embaixo, mas aqui já é terra. Lá no meu vizinho, está vendo? O chão do muro dele é esse aqui. Aqui é terra. Então a gente precisa calçar isso daqui, pessoal. Imagina a umidade trabalhando lá dentro, né? Pode desbarrancar. Então aqui, pedrisco, instrução de engenharia e já está tudo aqui bonitinho preenchido. Além do trabalho das marcações de rampa e frente e perfurações, vamos continuar a respaldar as laterais aqui do nosso subsolo, visto que as pedras já estão ali devidamente posicionadas. Os pilares que faltam aqui na frente, que eu mostrei para você, devem chegar também na segunda-feira, se tudo der certo. Chegando esses pilares, a gente consegue posicionar esses pilares, fazer o travamento, concretar as cintas e aí, respaldar esse subsolo de uma só vez. Casa essa que está à venda, ainda não está sendo oficialmente divulgada, mas será vendida sim ou não. Tudo depende, né? O proprietário às vezes muda de ideia, mas é uma puta de uma casa linda. Vai ficar linda, linda, linda. São 338 metros quadrados de puro, luxo, requinte, sofificação, projeto top. Tem até uma academia aqui, ó. Onde está aquela pedra ali, ó. Área fitness. Você é louco, vai. Vamos lá, então, que eu vou para o Vilagem Dama 3 agora. Tchau, 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 tchau.